Gente, hoje é um dia em que eu quero convidar as pessoas que querem ser candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a senador pelo nosso partido, aqui por Quari, entendeu? Se alguém tiver interesse, eu peço que me mande uma mensagem pelo message do Facebook. E aí nós vamos começar porque estamos se aproximando das convenções e aí nós precisamos apresentar um time de pessoas para disputar as eleições. Eu apresentei um plano, mas as pessoas têm que apresentar as documentações e assim nós vamos disputar as eleições e apresentar a nossa proposta. Cada pessoa que quiser falar um pouco sobre uma ideia para o Estado, no nosso grupo, no nosso time, nós temos um time, porque nós somos a família. Então nós vamos formar um time para disputar essas eleições. E você que tem vontade de ingressar na política, essa é a hora. Vamos juntos. Eu acredito que participar de um movimento político é um tempo divertido, é um tempo de alegria, é um tempo de festa, assim, onde a cidade começa... As cidades vão gerar muito dinheiro, a eleição é um período em que gera muito dinheiro. E isso é bom para o nosso estado, isso é bom para a nossa cidade. E participar disso diretamente é bem melhor do que não participar, entende? E é isso aí, galera. Vamos que nós podemos conseguir. E é isso aí.